Pera, 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 antes de já me chamar de hack, antes de falar assim, eu sou fake, tava usando hack, por que ele foi banido? Calma, não fui eu que fui banido, foi o outro cara que tava na partida, então assiste o vídeo até o final que tá muito louco Deixe seu like se você gostar, na moral, vamos tentar bater bastante like que vocês pedem bastante Bad Wars aqui no canal Então é isso, bora pro vídeo e vamo lá E aí galera, beleza? Eu sou fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra jogar um Sky Wars Sky Wars não, ó, tô até acostumado, não vai? Nossa, um Bad Wars aqui no Sky Mini Games E é o seguinte, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês alguns kits, algumas habilidades aqui Que a galera não joga muito, mas agora que eu tô começando a jogar bastante Bad Wars aqui, eu tô gostando demais E eu vim mostrar dois kits pra vocês, o primeiro que vocês já devem ter visto aí, né, que tá aí na minha mão Que é esse daqui, que é um Creeper e um Isqueiro, que tá ligado, né, serve pra destruir a cama dos adversários aí E mano, esse kit é muito bom, eu tô usando bastantinho ele até E é um kit que eu gosto muito porque ele é bem fácil de usar Só você chegar e colocar isso, o Creeper e aí, tipo, perto da cama do cara E lógico, se a cama estiver protegida, né, senão nem vale a pena Mas aí você chega e coloca o Creeper, acende ele com isqueiro e sai vazado, tá ligado? E hoje o que eu vou fazer vai ser o nosso esquema básico aí, né Eu de início não vou proteger muito minha cama, só depois que eu pegar todas as esmeraldas Que são oito e aí eu volto e começo a proteger minha cama, né Acho que os caras que não tão muito... Ah, aqui já chegou um maluco, eu ia falar que os caras não estavam muito afim de vir pro meio Mas aí já aparece esse maluco aqui que já morreu também, né Nem adiantou de nada o cara ter vindo Ui, calma, calma, pra onde que é minha ilha mesmo, véi? Eu sempre esqueço... Ah, aqui ó, a rosa, boa Bora vir pra cá e comprar já as obsidians pra colocar na minha cama aí, né GG Caraca, eu fiz isso muito rápido, beleza Já vim aqui, oito obsidians, isso, boa Vim aqui, coloco aqui, 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 aqui e aqui GG, já tô protegidaço, acho que eu já sou o cara mais protegido Acho não, eu tenho certeza que eu sou o único que pegou obsid... Obsidia não, que pegou... Como é que é? Esqueci já o nome, boa, parabéns seu fake Você é um cara que não tem memória boa Beleza, deixa eu comprar aqui a armadura E, boa Agora é só dar uma forrada aqui, ó, só pra fingir que não tem obsidians Eita, caraca E aí, já fechou, né Aqui, boa GG Boa Eu vou fazer o seguinte Por enquanto, enquanto ninguém tem proteção muito boa Eu vou mantendo as paradas assim, ó Ih, rapaz, calma, deixa eu proteger entre a minha armadura Boa Vou mantendo as paradas aqui dentro E aí, se eu ver problema, eu vou e pego o Creeper pra destruir a ilha do oponente, né A ilha não, o... É, a ilha, né, porque eu vou pegar a cama do cara, então Meio que já era pro amiguinho, né Tá, vou matar esse cara aqui do vermelho Só deixa eu achar ele, né, porque ele vai ficar correndo... Ele tá correndo igual um louco aqui Tá, vou pegar ele daqui, então E aí, meu bom? Tudo certo? Vamos PVP? Vamos PVP, meu amigo Beleza, esse cara não leva nada de knockback Ai, caraca Beleza, matei ele Ele tava com quatro esmeraldas É mais do que suficiente Ai, caraca, eu voltei no bloco Não, 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 não Calma que eu tô com pouca vida Tem que tomar cuidado Ai, tem um cara vindo atrás de mim Você tá de brincadeira comigo Ai, não tá Nossa, que susto Meu Deus do céu Quase morri do coração Beleza Vou deixar aqui tudo certinho Como sempre E boa Agora eu vou pra ilha desse branco ali Ele tá com pedra, velho Então eu acho que vale a pena a gente levar o nosso Creeper Por mais que eu só consiga usar uma vez, né É... Eu acho um kit muito da hora Tá ligado? Porque num momento de rush, assim É bom ter ele, né Tá O cara não tá na ilha, velho E... Ah, a cama do cara já foi destruída, velho Ah, acabou com toda a minha alegria aqui Nossa O cara é muito ruim Já foi destruída a cama dele Mas beleza Cadê? Pra onde foi destruída? Acho que ele deslogou Quando eu deslogo aqui no Sky Minigames A cama é automaticamente destruída Que pena Mas tudo bem, então, né É menos um cara aí que a gente precisa matar Aquele cara ali do vermelho Ele tá querendo... Ah, ele vai vir pra mim, velho Esse cara tá achando que é quem, rapaz Esse cara tá achando que é quem Pera, deixa eu guardar minhas paradas aqui Ai, caraca, tá travando um pouco Cadê ele? Cadê ele? Ah, então quer dizer que você encontrou Você encontrou a minha cama, então Parabéns Mano, esse cara não leva nada de Knoakback Eu juro, esse cara tá bem estranho Não queria falar nada, mas esse cara tá bem estranho, galera O cara não leva nada de Knoakback, velho E o complicado é que o meu PC tá dando aquelas travadas ainda Desde aquela vez Eu acho que eu preciso, na verdade, reiniciar o computador, né Isso seria ótimo, tá ligado E beleza O cara me chamou de hack? Não Chamou o azul de hack Tá Tudo bem, né Ok, vamos... Vamos... Não, não, não Calma, calma Vamos vir pra cá Ciano hack, o cara falou O cara falou que o cara do ciano tá usando hack Vamos ver se ele tá usando hack mesmo, né Vamos colar lá E dar uma olhada Beleza Deixa eu colocar aqui E... Beleza Vamos pegar aqui umas esmeraldinhas Só pra eu ter, né Pra eu conseguir logo pegar a armadura de diamante Que é a minha prioridade agora Eu quero pegar logo a armadura de diamante E depois eu pego a espada, né Ok Já vou pegar quatro esmeraldas Ai, caraca Ah, mano, esse cara do vermelho tá de tiração comigo, velho Não é possível E esse cara não leva nada de Knoakback, velho What the fuck Pra onde que foi o Knoakback desse menino Pra onde que foi o Knoakback desse cara, meu Deus Vou vir aqui pro branco Ah, pera Eu vou fazer uma estratégia aqui Eu vou morrer É lógico que eu vou morrer Eu não consegui acertar um hit por enquanto no cara Mas eu vou guardar a esmeralda Boa Boa, rapaz Isso daí que tem que fazer, tá ligado Tem que ser esperto, moleque Tem que ser esperto Beleza Então vamos aqui pegar as nossas paradas aqui, ó Nossa, tudo guardadinho, bonitinho Boa Caraca, eu fui muito rápido Ok Eu vou pegar aqui então a armadura de diamante E agora eu não preciso mais me preocupar com esmeralda Vou aqui só dar uma melhorada na minha espada E GG Agora é só ficar pegando aqui ouro Tá, deixa eu colocar tudo aqui pra cá, né Só pra ter a certeza E agora é só pegar ouro e comprar espadas, né Boa Então o ouro eu vou deixar sempre aqui, né Bonitinho e tal Porque o ouro eu vou gastar tudo em espada sempre Ok Porque espada de diamante não compensa tanto, tá ligado Compensa mais pegar esmeralda pra comprar poção Ou algo assim Inclusive é o que eu vou fazer, eu acho Vou fazer isso e eu vou destruir esse vermelho logo Porque esse cara tá de tiração Tá, vou pegar uma de velocidade e uma de invisibilidade Nice O vermelho tá pra lá, velho Então eu já vou levar também meu creeper E eu acho que eu também vou pegar Acho que eu também vou ter que esperar Porque eu acho que esse cara já tá com coisa, tipo, boa Então eu vou ter que esperar pegar ouro Pra comprar picareta e machado e essas paradas Tá, uma picareta já dá pra comprar Nice E agora eu preciso de um machado Mas não precisa ser muito bom Tá, vai precisar de oito ouro, velho Nossa, oito ouros Não, 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 não vem pra cá não Tá maluco, rapaz Caraca, achei que o maluco ia vir pra cá Deixa eu dar uma olhada como é que tá a cama do vermelho Ah, velho, tá só madeira, velho Tá só madeira, na moral Então Eu vou embora Eu vou vazar daqui E vou lá pra ilha dele Destruir a cama dele E dar GG Tá ligado? Porque, mano, esse cara ele tá me irritando já Primeiro, duas coisas Primeiro que ele tá me irritando Segundo que ele não leva nada de knockback Então eu tô ficando já muito bravo com ele Tá ligado? E já era Vou dar GG já, já Calma Calma Que ele não tá nem vendo, ó Já foi, já foi, já foi Nem doeu, nem doeu Nem doeu Deixa eu guardar aqui o meu creeper Que nem eu utilizei E minhas paradas aqui também Boa Agora é só matar ele E o azul já matou ele Calma Ah! Não, 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 não Não O que aconteceu? Eu não consegui bater no cara, velho Que que foi isso? Beleza Mas eu destruí a cama do cara GG Eu destruí a cama do Ciano Então a gente tá de boa Não, na verdade eu destruí a cama de quem? Foi do... Do vermelho, né? Isso, foi do vermelho Boa Tá, sorte que eu guardei minhas paradas aqui E... Ok Eu vou ter que pegar outra espada de ar É, de Iron Porque deu problema, né? E o cara mandou solicitação de amizade Estranho que eu tô na minha conta Será que ele é algum... Ah, ele é moderador, velho Ele é moderador Se esse cara aqui tiver de hack Porque os cara... Os cara não O outro maluco lá Ficou chamando ele de hack Então... É... Se ele tiver de hack Eu já mando um tel aqui pro moderador Já pensou um banimento ao vivo? Que lindo Nossa, eu adoro isso, sabia? Os cara sendo banido ao vivasso É uma vergonha, né? Porque daí aparece no vídeo E depois os cara... Todo mundo... Os amigos dele ficam zoando E tal Nossa, seu lixo Você foi banido Tá ligado? É uma engraçada Mas beleza Vamos continuar aqui pegando Essas esmeraldinhas De boa Como que não quer nada, né? Que agora eu vou comprar poção Pra começar a ruxar na ilha Desse... Desse cara ali que... Pode... Pode estar de hack, né? Não sei Vai que o cara não seja hack E o outro maluco lá só esteja chorando Só que eu acho que é difícil Esse maluco não estar de hack Porque... O cara que tava chorando É um cara que não levava nada De knockback Então pra ele ter morrido Tipo, fácil Pro outro maluco É meio difícil Mas ok Deixa eu guardar tudo aqui E eu vou comprar tudo em poção Tá? Cadê? Aqui, poção Invisibilidade Super pulo E aqui Boa e boa e boa Tá, agora é só guardar Todas as paradas aqui E eu vou tomar essas daqui E vou ir lá pro nosso inimigo, né? Eu vou... Eu vou loucão, véi E caraca Tô feliz que tá dando certo Nossas táticas por enquanto E pelo que eu vejo lá O maluco tá toda a cama dele De madeira, véi Caraca Toda a cama do maluco Meu Deus do céu Quase que eu caio Que burro Tá, toda a cama do maluco ali É de madeira Então a gente vai ter que tomar Um pouco de cuidado E o cara foi embora Ele me viu Valeu, meu chapa Ó, vou usar o kit, hein? Vou usar meu kit, hein? Spawn o creeper Valeu, creeper Vai lá, faz seu trabalho, moleque Boa, rapaz Boa, rapazinho Boa, rapazinho Nice Nice to meet you Ai Quebra, quebra, quebra Ih, quebrei Ih, quebrado Nossa, esse kit é muito bom, véi Nossa, esse kit é muito bom, véi Esse kit é muito bom Caraca, eu amo esse kit Meu Deus Ai, véi Hack, véi Dá não Ah, eu destruí a cama dele Agora é só a gente matar Eu destru... Ah, caraca Pera, ele tá indo pra minha ilha, velho Agora que eu percebi Pera, eu sou rosa Ele tá indo pra minha ilha? Não sei Não, ele tá indo pra minha ilha do vermelho Beleza, por enquanto eu tô safe Ai, moleque Eu destruí a cama dele É... Vou falar Ele tá sem cama Ah... Vou falar Ah, vamos focar Vamos focar Beleza, beleza, beleza Se o cara... Se duas pessoas já chamaram o cara de hack Então já começou a ficar um pouco mais estranho Já começou a, tipo assim Não tem mais desculpa, meu amigo Ou você tá de hack Ou todo mundo nesse servidor aqui é ruim Então, beleza Vamos só comprar uma espadinha Que agora eu tenho... Nossa, eu tenho coisa de sobra aqui Beleza Eu acho que a estratégia vai ser Não destruir a cama do outro azul Porque ele vai me ajudar, tá ligado? Mas depois eu vou lá e destruo tudo dele Tá, deixa eu colocar essas paradas aqui inúteis aqui Ok Eu vou pegar aqui E vou pegar isso daqui Só pra fazer um negocinho aqui Eu vou comprar uma espada Boa Vou deixar o resto aqui Ai, caraca, o cara tá vindo É o azul Vem Ai, caraca, o cara tá de hackzão, velho Nossa, 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 hackzão Barreport Joe Ah, ele tá... Nossa, o cara tá... Nossa, é muito escroto, velho Vem pra ver pelixão Vem pra ver pelixão Nossa, foi bem na hora que eu comprei a espada Ô, velho, que raiva, velho Na moral Que raiva Pera, eu vou deixar essa espada aqui Aqui no canto E vou comprar uma normalzinha mesmo De iron Boa E agora eu vou pegar Vou pegar essas duas poções aqui Meio Vou falar que ele tá no meio E eu acho que o force field não funciona pra quem tá de invisibilidade Não, acho que funciona assim, né Eu não sei Será que funciona force field pra quem tá invisível, velho? Ai eu ia ficar invisível e ia tentar matar ele Ah, ele morreu pro cara, velho Ô, meu Deus Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Ferrou O maluco tá de hack aqui Cadê o... Qual que é o nick do moderador que tinha mandado a amizade? Senhor Smoke Barra Tel Senhor Smoke Calma Calma Senhor Smoke Sei lá Smoke Underline Tem um hack aqui Bunny please Tô aqui Ah, não posso enviar mensagem Tá de brincadeira, velho Não, mano Você tá de brincadeira comigo, velho Ai, o cara tá com... Ele tem mensagem privada, mano Pera, eu vou adicionar ele Aí eu acho que eu consigo mandar Cadê o cara? Aqui Ah, eu não posso... Ué Convite de party Não Como assim? Eu quero aceitar o convite de amizade Cadê? Ah, eu ignorei Porque eu demorei pra aceitar Pera, aí, boa Consegui a solicitação de amizade Agora eu vou mandar um tel aqui pra ele Vai, cara Por favor, vem logo Tomara que o moderador venha aqui e banhe o cara Ok Nossa Banimento ao vivo Banimento ao vivo Ai, papai Ai, papai Ai, papai Calma É esse Joe Calma Aí Nossa, será que ele vai banir, velho? Vem, Joe Vem, Joe Vem, Joe Você tá de hackzinho Você tá de hackzinho Vem Ele disse que ele tá aqui Então, beleza Vamos tentar matar o cara É lógico que a gente vai morrer, né? Mas Pelo menos Ai, 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 ai Nada de knockback O cara não tá levando nada de knockback Cabebão Ah, velho Morri, não tinha o que fazer Mas eu acho que ele vai ser banido Caraca, que bom Que bom que eu acho que ele vai ser banido, velho Nossa Ué, cadê minhas poções? Eu gastei tudo? Eu morri com as poções? Ah, não Eu morri com as poções, eu acho, velho Vai PVP com ele de novo Tá, beleza Eu vou PVP com ele Se eu não tivesse morrido, eu ia PVP com ele Mas agora que eu morri, não vai ter como, né? Ah, vamos focar ele Bora Tá Ah, minha cama foi destruída Isso tá de brincadeira O cara não leva nada de knockback E minha cama foi destruída Mas eu tenho o kit fênix Que me dá uma vida extra Então, GG Bane Bane logo, bane logo, bane logo Não, 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 não Dá ban Ah, mano O moderador demorou pra banir, velho Ah, galera Mas, GG, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu vou só esperar que o cara ser banido Só pra ver o que vai dar O maluco não leva nada de knockback Tá mod force field E é isso, mano Não, não tem o que fazer Perdi Vou postar assim mesmo Porque foi mó da hora Essa partida Mostrando o kit pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí É nóis Valeu, falou E tchau Tchau Tchau